Música As gêmeas Bianca e Beatriz de 7 anos nasceram de forma prematura. Como consequência, Beatriz tem deficiência intelectual e Bianca apresenta deficiência motora na perna esquerda. Ela estuda na EMEB Armanda Santina Polente, onde recebe atenção especial da professora. Claro que algumas atividades são diversificadas ou diferenciadas atendendo a necessidade dela. Mas toda a turma trabalha fazendo os mesmos conteúdos e interagindo com o que está sendo trabalhado no momento. É que é legal. A Prefeitura de Jundiaí desenvolveu neste mês de agosto a Semana da Prevenção das Deficiências nas EMEBs da cidade. Cada escola escolheu a melhor forma de tratar o assunto com as crianças. Onde Bianca e Beatriz estudam, foram feitas redações e um concurso de desenho. Além de sarau com músicas, como Muito Prazer Eu Existo, de Xuxa Meneghel. Esse ano, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência e a Secretaria de Educação, focou um trabalho com as crianças. A gente entende que as crianças são ótimos multiplicadores. Para a Supervisora do Núcleo de Políticas Públicas para a Inclusão, quanto antes a criança aprender sobre o tema, melhor. A gente, começando desde as crianças, a gente vai abranger um número maior de pessoas, toda a sociedade. E é na criança que a gente forma o próximo cidadão, nossos grandinhos. A gente sabe que o coração da criança é um jardim a ser plantado. Então, isso daqui que está acontecendo hoje e toda essa semana é plantar uma semente no coração da criança. E, pelo jeito, a lição está sendo bem aprendida. Pelo menos para a Isabela, que já sabe que a deficiência de Bianca não a torna diferente. Todo mundo é igual, todo mundo tem dois olhos, tem um nariz, tem uma boca. Ninguém tem nenhuma diferença.